A obra divina em Lauro de Freitas, município da região metropolitana de Salvador, é iniciada na residência de Antônia Franco de Andrade, que realizava reuniões de Jorê com as pioneiras Elza Neves dos Santos, Marlene Maria dos Santos e frequentadores. No início da década de 1990, Auristela Pereira Dantas Apes, que era muito amiga de Antônia, ao tomar conhecimento dessas reuniões de Jorê, juntamente com seu esposo, Abraim Calil Apes, decide ceder sua residência de veraneio, no bairro de Pitanga, situado à avenida Amaurílio Thiago dos Santos, para a abertura de um núcleo de Jorê. A entronização da imagem da Luz Divina de Meixo Sama foi realizada pelo reverendo Francisco Jesus Fernandes. Inicialmente, a unidade religiosa fica aos cuidados de Reinaldo Augusto Fontenelle. Em 1994, a então missionária Maria José de Brito Oliveira, com o apoio do ministro Clóvis Costa Novaes, passa a ser a responsável pela Casa de Jorê. Objetivando ampliar a expansão da Luz Divina, em 1995, é alugado um imóvel no centro de Lauro de Freitas, na mesma avenida Amaurílio Thiago dos Santos. Com o aumento da frequência, um ano depois, uma nova mudança tornou-se necessária. Desta vez, para um imóvel próximo ao terminal de ônibus da cidade, na avenida Mário Epping House, onde, ao final de dois anos, a comunidade messiânica já contava com cerca de 300 membros. O culto de entronização da imagem da Luz Divina e de Meishu Sama foi realizado pelo ministro Clóvis Costa Novaes, responsável pela difusão na região do litoral norte de Salvador. No final da década de 1990, as atividades da unidade religiosa são momentaneamente encerradas, ficando os membros de Lauro de Freitas ligados ao Jorê Center Itapuã. Nesta época, a missionária Antônia Franco Andrade reabre sua residência como ponto de luz, com o apoio e orientação da ministra Maria de Fátima Dósley Ferreira, que se tornara responsável pela difusão na região do litoral norte. Assim como na residência de Antônia, em outros bairros de Lauro de Freitas, também eram realizadas atividades de expansão da obra divina, como por exemplo em Itinga, na casa de Maria Aparecida França Cirne. Em Vilas do Atlântico, as atividades são iniciadas também em meados da década de 1990, na residência do casal Roberto Luiz Antônio de Costa Andrade e Maria Helena Brandão Andrade, messiênicos de Brotas, que estavam de mudança para Lauro de Freitas. O ponto de luz passa a funcionar às quartas-feiras, sendo o altar do lar entronizado em 12 de novembro de 1997. Em março de 2007, fruto da dedicação sincera destes e de tantos outros pioneiros, as atividades da igreja em Lauro de Freitas são retomadas, com a reabertura de um núcleo de djorei em uma sala comercial, à rua Praia de Itamaracá, quadra B7, lote 46. Em 11 de janeiro de 2010, a unidade passa a categoria de Djorei Center. O culto de entronização da imagem da luz divina e de Meishu Sama foi oficiado pelo reverendo Marco Antônio Franco Rocha, responsável da região Nordeste, e pelo ministro Josiel Silva Ferreira, responsável da então Igreja Salvador. A ministra Célia Maria Barbosa Verne era então a responsável pela unidade religiosa. Em pouco tempo, o espaço físico do Djorei Center se tornou inadequado ao bom atendimento de membros e frequentadores, sendo necessária a mudança para uma casa, situada à rua Praia de Pajussara, 22. Em 17 de julho de 2010, é realizada a entronização da imagem da luz divina e de Meishu Sama neste novo endereço. Desde então, a unidade esteve sob a responsabilidade de diversos ministros, que junto aos membros, vêm se empenhando na expansão da obra divina no município de Lauro de Freitas.